Música Assim que as votações foram encerradas, as urnas chegaram à sede do Tribunal Regional Eleitoral em Curitiba. Jornalistas acompanhavam a apuração das urnas e aguardavam para saber quem seria o novo prefeito de Curitiba. A carreata está chegando. Fica de olho na tela, tá? Pouco antes das seis da tarde, o TRE divulgou a porcentagem de votos, confirmando a vitória de Rafael Greca, do PMN, com 53% dos votos. E nele prevou do PSD, com 46%. Na chegada de Greca ao TRE, muito empurra, empurra. Muita empurra, empurra aqui com a chegada do candidato eleito, o prefeito Rafael Greca chegando aqui, aqui no TRE, no Tribunal Regional Eleitoral. Muita muvuca aqui, muito empurra, empurra. Quando conseguiu entrar na sede do TRE, o novo prefeito que cumprimentou o Aliados respondeu perguntas dos jornalistas. A rede Bionews conversou com o Greca e contou que a população de Curitiba pode esperar para os próximos quatro anos de gestão. Vamos lá, filho, pergunte. Aí, eu tô artigo! Atenção, atenção. Guilherme, estamos aqui com o prefeito. Deixa eu falar, deixa eu falar. Prefeito, 56% dos votos no segundo turno. O que o seu prefeito deve a essa vitória no segundo turno? Eu atribuo a inteligência, a inteligência do povo de Curitiba, que ao fazer a comparação com o meu adversário, escolheu o caminho da experiência, da vontade de fazer, do meu amor irrestrito por Curitiba. Podem esperar de mim o mais entusiasmado trabalho de resgate e recomposição do serviço público municipal. Prefeito, ainda é só dia 1º de janeiro, mas o que o prefeito já tem em mente para o próximo ano já de mandato? A minha ideia é começar a trabalhar com a saúde já e fazer uma transição a partir já dessa semana, porque nós temos muitas emergências, muitas urgências. Vamos, então, paralelamente à existência do governo que está terminando, sem desrespeitá-lo, tentar fazer uma transição. O prefeito vai conseguir uma reintegração do transporte coletivo em Curitiba, prefeito? Eu vou visitar o governador amanhã para fazer a reintegração. Tá certo, prefeito. Parabéns. É a certeza de que a minha campanha acertou ao ouvir os anseios do povo e ao trabalhar fortemente naquilo que o povo mais queria, que é a atenção com a saúde, com a segurança, com a educação. E também foi necessário desconstruir o meu oponente, que em alguns momentos parecia uma cópia mal feita minha. Eu olhava ele me imitando e não me reconhecia. O que é que era calvivo para a Globo News? O que o eleitor curitibano, o que a população da cidade pode esperar do senhor? O povo de Curitiba pode esperar de mim um prefeito que não vai dormir, que não vai sossegar, enquanto não restaurar a qualidade do serviço público municipal. Qual é a prioridade, Rafael Greca, para a Globo News? A prioridade é a saúde. Nós já trabalhamos durante a campanha, ao mesmo tempo que fazíamos campanha, conversávamos com médicos, enfermeiras, equipes de saúde, para ter um diagnóstico sempre baseado na realidade. Como será agora o tratamento com o atual prefeito Gustavo Frutti para fazer a transição? Eu vou visitar a sua excelência, vou pedir a ele que me deixe usar o IPUC, que é o lugar onde eu sou funcionário, engenheiro urbanista, me dê um escritório lá para que eu possa trabalhar pela cidade. Se ele não me permitir, eu vou fazer no meu escritório mesmo, mas eu vou começar a trabalhar amanhã. Além da saúde, qual é a segunda prioridade? A cidade tem que ser recomposta. Ontem eu fiz uma carreata por 75 bairros e saí como se tivesse entrado em uma luta de MMA, saí espancado pelos buracos. Até brinquei que passei cataflã na barriga, porque doía o meu corpo depois da carreata, tantos são os buracos das ruas dos bairros de Curitiba. Greco, chamou muito a atenção o número de abstenções, votos brancos e nulos, somando todos esses votos? É nosso dever reencantar essas pessoas com a política. São órfãos das antigas bandeiras que a Lava Jato destruiu, pulverizou e são pessoas desiludidas. Mas eu espero fazer um serviço público transparente, honesto, amoroso, muito preocupado com as pessoas. Usar a verdade por método, a transparência por instrumento e o Papa Francisco por modelo. Exercer a política como uma forma suprema de amor e de caridade, de caridade fraterna. Eu vou me inspirar muito em sua santidade, eu quero ser um prefeito muito simples, estar onde o povo está.